Pro pessoal que tá estudando medicina na Argentina ou que tá com planos de vir estudar aqui e já tá pensando em voltar pro Brasil pra atuar como médico no Brasil, trago boas notícias hoje. Primeiro que há três meses atrás o governo anunciou que voltaria o Mais Médicos, Mais Médicos, caso alguém não lembre, era um programa do governo que levava médicos até as regiões do Brasil onde precisava, que era principalmente no interior. E os médicos estrangeiros que se inscreviam no Mais Médicos e se disponiam a ir até esses lugares, a trabalhar nesses lugares, eles não precisavam fazer a prova do Revalida. E além dos Mais Médicos, agora tá tendo outra forma de revalidar o diploma sem precisar fazer prova, que é o Revalida Simplificado, que vai ser a parte principal do vídeo de hoje. Eu acho que a maior dúvida das pessoas em relação a esse tema é como é que faz pra revalidar, sendo que não vai ter prova. E é basicamente feito por uma análise documental feita por uma faculdade pública do Brasil. Ou seja, a faculdade vai analisar aonde vocês formaram, o diploma de vocês, o histórico, quem foram os professores de vocês e se tudo estiver conforme o padrão deles, vocês já ganham a revalidação meio que automático. E na real eu acho que eu nem preciso colocar entre aspas porque é automático mesmo, porque de fato não tem nenhuma prova envolvida no processo de tramitação. Mas uma coisa importante a se dizer também que não é um processo 100% garantido, porque em algum momento do trâmite, o trâmite precisa ser passado por um juiz, e aí tem alguns juízes que têm a sua opinião própria e dizem que não estão passando. Como é uma forma relativamente nova de fazer o processo de revalidação, a gente não tem tantas informações ainda de quantas pessoas conseguirem, quantas pessoas não. Mas o que eu tenho, pelo que eu pesquisei na internet e por alguns conhecidos que já sabiam desse processo, pelo que eu entendi, a maioria passa, a maioria está conseguindo, mas sim, de fato, tem uma pequena porcentagem que não consegue justamente por causa disso. Porque chega uma hora que o juiz precisa assinar, precisa dar o aval, e aí não passa adiante. Inclusive, a maioria dos lugares que eu vi falando sobre esse assunto, era falando que para começar o processo com o advogado, porque se cai justamente num juiz que não aprova, eles já conseguem entrar com recurso, e aí as pessoas têm mais chance de dar certo. Porém, outro ponto negativo de fazer o processo por esse método, é que como você provavelmente vai ter que contratar um advogado, o serviço vai sair bem caro. Eu vi gente falando que gastou, tipo, 10 mil reais. Não que seja tão caro para um médico, mas é algo que deve ser levado em consideração. Ainda não é um processo 100% garantido, e está saindo caro. Mas, para mim, a grande notícia disso tudo é que cada vez mais estão surgindo formas de revalidar o diploma de médico. Vamos lembrar que até uns 4 anos atrás só tinham revalida. Antes tinham mais médicos, mas tiraram mais médicos, agora voltaram com mais médicos. Então, antes só tinham revalida, agora tem o revalida, tem mais médicos e tem essa outra forma do revalida simplificado. Ou seja, está cada vez mais fácil de revalidar o diploma do médico estrangeiro, formado aqui na Argentina, no Brasil. E eu acho que, de fato, sim, a tendência é cada vez melhorar e ficar mais fácil esse processo de revalidação do diploma médico aqui da Argentina com o Brasil, por causa de duas coisas bem claras. Primeiro, cada vez mais o Brasil e a Argentina têm acordos entre si, cada vez mais os países estão mais unidos. Para vocês terem ideia, para a gente pedir para morar aqui na Argentina, a gente só precisa chegar no nosso RG na Migrações e falar quero morar aqui na Argentina, sou brasileiro, e listo, a gente já ganha o permisso. E o outro fator importante é que cada vez mais tem mais brasileiros morando aqui na Argentina. Para vocês terem ideia, as pessoas que vêm gravar aqui em casa comentam com nós que tem aulas que está 50% brasileiro e 50% argentino. Então, se a gente para para pensar sobre esse assunto, é bem compreensível que há 10 anos atrás não tinha tantas formas de revalidar, porque não tinha tanta gente se formando no exterior, e agora com cada vez mais miles e miles de brasileiros se formando aqui na Argentina e nos outros países no exterior, obviamente vai ter outras formas de revalidar. E por que não sonhar com uma revalidação automática e mais facilitada ainda no futuro? Mas mesmo que quando chegue a vez de vocês e vocês tenham que fazer a prova, eu queria finalizar esse vídeo falando o que eu sempre falo nos vídeos de revalida. Não faz sentido vocês terem medo do revalida, porque quando vocês se formarem em medicina na Argentina, a cabeça de vocês vai ser totalmente outra. Vocês vão ter muito mais maturidade, muito mais conhecimento, e com certeza vocês não vão ficar com medo do revalida. Vai ser só mais uma prova, e isso se vocês quiserem comprovar, vejam os vídeos que a gente gravou com a Isa e com a Débora, que são duas alunas aqui que estudam medicina na Argentina, que estão já no quinto ano, e pelos vídeos vocês podem tirar as conclusões de vocês se elas estão preparadas ou não para o revalida. Inclusive, infelizmente a gente não pôde tocar nesse assunto de revalida com ela gravando nos vídeos, mas a gente tocou aqui no sofá, sentado conversando depois no off, e elas comentaram exatamente isso, que pô, mas como que eu vou ter medo do revalida, sendo que eu vou estar aqui há 5, 6 anos, tendo que provar para mim mesmo que eu consigo passar naquela prova do professor difícil, que é em outra língua. Então, tipo, a cabeça das pessoas que já estão na carreira, que principalmente estão se formando, já é outra as pessoas sabem que conseguem, que estão preparadas, e no final das contas o revalida vai ser uma revisão, e que no final das contas vai realmente comprovar se vocês estão preparados para estar no consultório com o paciente ou não. Então, não, não faz sentido as pessoas terem medo do revalida. Certo? Assim que for saindo mais notícias sobre o revalido simplificado, podem ter certeza que eu venho, resumo o trago, resumo o trago, resumo o tomo o trago e gravo o vídeo para vocês. Lembrando que quem quer visitar Medicina na Argentina, agora para o meio do ano já está bem apertado, então acho que até tem algumas faculdades que aceitariam, mas já está muito em cima, igual eu vou deixar o link de um assessor aqui, que vai poder esclarecer todas essas dúvidas com vocês em questão de tempo e tal. Ah, agora para o meio do ano já está quase impossível, e para 2024, fiquem atentos que o prazo é tipo 4, 3 meses antes. E eu sempre falo isso porque tem gente que contrata com 2 meses antes, e aí tem que fazer correria, e aí chega no dia da matrícula, talvez não esteja com a documentação toda pronta, porque demora um tempinho. Certo? E o curso de espanhol está aqui para quem precisar. Era isso, qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que a gente está sempre respondendo vocês. E era isso, nos vemos. Espero que fiquem bem. Tchau, tchau. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON